Segundo alguns relatos bíblicos, Jesus voltará. Mas quando? Será que esse momento se aproxima? Conheça agora alguns sinais de que Jesus está prestes a voltar. Mas antes, já curte esse vídeo e se você não é inscrito, já se inscreva no meu canal. De acordo com a Bíblia, Jesus voltará, mas ninguém saberá o dia, já que a Bíblia fala em Apocalipse 3, 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. A Bíblia contém inúmeras afirmações sobre o retorno de Cristo. Entre elas, algumas cita possíveis acontecimentos capazes de sinalizar que esse momento se aproxima. Basta analisarmos as informações que a Bíblia contém e compararmos com as informações que vem acontecendo no mundo nesses últimos dias. Já que o próprio Cristo fala em Mateus 24, 7. Porque levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Quando os sinais que anunciam a volta de Cristo acontecer, nós podemos perceber. E diante dos acontecimentos terríveis que vêm acontecendo em nosso planeta, nós só podemos atribuir a uma coisa, as profecias da Bíblia. E o primeiro sinal que a Bíblia fala que haveria de acontecer quando estivesse perto do fim, são as guerras. E se levantará nação contra nação, e ouvireis humores de guerras. E é evidente que algo de muito ruim pode acontecer, já que os grandes países investem pesado em grandes acenais bélicos. Armas nucleares que são capazes de destruir nações inteiras. E ameaças nucleares são noticiadas, dias após dias. E tudo isso por disputa de poder e riquezas. O fato é que desde a Segunda Guerra Mundial, recentemente nós andamos à espera eminente de estourar uma terceira guerra mundial. E pra nós que conhecemos a palavra do Senhor, conhecemos as profecias e estamos à espera de Jesus, esse é um dos sinais de que a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. E não para por aí. A Bíblia vai falar sobre fome, pestes e terremotos. E se formos analisar essa profecia, podemos ver que em nosso planeta temos ameaças constantes da natureza. E em outros lugares, a escassez de água e de alimentos. E não para por aí. Nas últimas décadas, surtos de vírus e bactérias têm causado sofrimentos e mortes em vários países. Terremotos e tsunamis aconteceram e podem acontecer. Sem levar em conta o aumento do grande volume de água nos oceanos, causado pelo derretimento de geleiras por conta do aquecimento global. Mas um dos acontecimentos que podem anunciar a volta de Cristo seria um próprio ser humano. Já que a Bíblia fala em Mateus 24, 24. Porque é onde surgir falsos cristos, falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios. De modo que possível fora, enganariam até os escolhidos. Diante dessa profecia, nós podemos analisar que nesses últimos tempos tem surgido muitos falsos profetas. Muitas igrejas que não tem base bíblica. Estão dando ensinamentos, falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Que estão levando a muitos a fazer falsas práticas. Sem levar em conta que muitos falsos profetas estão usando do Evangelho de Cristo. Para se beneficiar, para enriquecer, para comprar carro, mansões e se beneficiar do Evangelho de Cristo.